Olá pessoal, boa tarde, boa noite quase, né? Então, estamos com algumas orquídeas aqui que estarão amanhã na live. Será, gente, simplesmente live de promoção. Teremos muitas espécies sem flor, mas porém identificadas, viu? Então, amanhã eu aguardo todos vocês, ajuda a compartilhar. Olha, essas são as tolceiras que eu faço, né gente? Olha, os kits promocionais, tá vendo? Então, teremos bastante planta bacana amanhã. Yamanache, xialim, viu? Olha as yamanache. Olha essas comonaras, vandas com bebê. Olha o tamanho do bebê, tá? Olha o tamanho da mãe já. Vanda alba com a outra arte floral vindo. Viu? Comonara, essa comonara perfumada. Ó, apenas 20 reais, tá tolceira, olha. O lindíssimo do tigrino albo, ó. Quem não adquiriu ainda, tá na hora, viu? De adquirir o tigrino albo. Lindo e maravilhoso. Apenas 80 reais. Outras variedades de catacétons, viu? Aquelas penicuroda com gutata, yamanache, viu? Espatulada. Kit de híbridas pré-adultas, todas espatuladas. Toulceira de braças. Falei a 9 de 30 reais. Denfal. A 25 reais. Olha que lindo esse aqui. Tá vendo? Temos aqui também os produtos para manutenção, amarrilho. Quem ama falenópolis, não só para falenópolis, para vandas, para faios, cataceto. Os enxofre dímil, melhor que tem. Adube de liberação lenta, plaquinhas, chuveirinhos. Nutrior, porque tá bombando no momento. Varneira e alba, ó. Já é adulta, gente, ó. Varneira e alba. Esse aqui é lançamento. A planta deveria ser mais escura, mas quer abrir uma na sombra? Vê o nome dela? É RLC Siang USA. É Siang, né? Olha que linda. Esse é lançamento, viu, gente? Teremos mudas de vandas a partir de 60 reais. Teremos, assim, ametistoglócea no sanção enraizada. Mudas de falianópolis, de dendroba gregato. De falianópolis, todas identificadas. São 5 por 100, uma só e 25. Mickey na gata. Mudas para adulta, gente, olha. Labiata. Olha o tamanho dessa muda com broto. Só mudar de vaso, olha. Simbide pendente. Esse pendente, gente, ele floresce em qualquer lugar, viu? Já é um melhoramento, já. Lembrando que Simbide é um orquídeo terrestre também. Valkyrianas identificadas. Nobilho, variedade de nobilho. Apenas 40 reais. Pastoral Inocense, que a gente não está achando mais. Doviana Áurea. A máxima semi-alba, ó. Adulta já. Variedade nobilho, encíclias. Enfim, uma variedade de espécies. Então, será uma live promocional, viu, gente? Preço nunca visto antes. Vamos compartilhar. E me ajudem aí a compartilhar. E amanhã, às 16 horas, aguardo todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada.